E olha só, o 25º Batalhão de Caçadores muda de comando e hoje acontece uma solenidade de entrega de diploma de amigos do Exército. Eu já sou amiga do Exército, Tony Black, você também, meu querido. Como é que tá a movimentação por aí? O que a gente pode esperar de mais essa solenidade? E com esse gostinho, esse sabor, como você falou na sua entrada, de despedida, não é verdade? É com você, meu ilustre. É verdade, minha preferida, Três Oliveira, e a você que está do outro lado da tela da TV Anteira 10. Já é um sabor, já é um gosto, a gente pode dizer que despedida também tem o seu gosto. A gente tem as passagens, a vida é feita de etapas, de fases. E olha, você é amiga do 25º Batalhão de Caçadores, você tem seu diploma mais do que merecido, até porque o Exército, ele não diploma, ele não é amigo de qualquer pessoa, não. Ele quer as pessoas, mas não é qualquer pessoa. E você é uma pessoa ilustre. Eu estou aqui ao lado do subcomandante Coronel Alímpio, ele que é um dos que está deixando a nossa terra, ele que é daqui, é Piauíense, e tá há muito tempo aqui, chegou aqui, ainda era aspirante, quer dizer, no comecinho da vida. Coronel, bom dia, o senhor está ao vivo. Três Oliveira no comando. Bom dia, Tony Black, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Nesse instante que se aproxima o término da minha função de subcomandante aqui no 25º Batalhão de Caçadores, três palavras, três palavras resumem esse momento. Gratidão, orgulho e honra. Gratidão a Deus, a Jesus, por ter me permitido servir nesta organização militar por 11 anos, em duas etapas, 2002, quando aqui cheguei como aspirante oficial, a 2005 e de 2018 até o momento atual. Gratidão a todos os militares que tive a honra de ombriar e a todas as pessoas que tive a felicidade de conviver. Orgulho de ter sido, por quatro anos, subcomandante do 25º Batalhão de Caçadores. Função essa que nunca foi peso, sempre foi honra. Serei eternamente grato ao 25º Batalhão de Caçadores. Batalhão este, que muito me ensinou e também me acolheu. Saio com o sentimento de dever cumprido, pronto para cumprir uma nova missão no comando da 10ª Região Militar, em Fortaleza, Ceará, ao 25º Batalhão de Caçadores, ao povo terezinense e piauiense. O meu muito obrigado. Pronto, então, as malas no ponto de deixar o Piauí. Quase pronta, Stony Black. Dia 4 de janeiro, estarei indo a destino à Fortaleza, como disse, cumprindo uma nova missão no comando da 10ª Região Militar, em Fortaleza. Eu desejo boa sorte ao senhor. Muito obrigado, meu amigo. Você que é um amigo, um parceiro do nosso batalhão. Toda sorte do mundo. Eu sei que essa vida aqui é realmente uma vida que a gente tem que ter os cuidados dobrados. Isso mesmo, Stony Black. Mas eu sempre digo, com Jesus, com Deus, você enfrenta qualquer obstáculo. Tá certo, então tá aí, subcomandante do 25º Batalhão de Caçadores, Coronel Alímpio Gomes, deixando a nossa terrinha. Agora, Tracy, rapidamente, minha preferida, dá uma girada aí, lá para aquela janela lá, dá uma girada. Pode tirar lá para a janela. Você tá vendo aquela janela, olha. Era ali, Tracy, onde eu amanhecia o dia, dormia, acordava e saía para o trabalho. Olha, vê se você viu lá, primeira cia, tá vendo lá? Primeira cia, dá para mostrar lá naquela parede lá. Primeira cia, tá vendo? Tá mostrando lá, ali, a companhia. E que eu servi aqui, no 25º Batalhão de Caçadores. Agora, eu vou plagiar o subcomandante. Com muito orgulho, minha preferida, falto com você. Comanda daí, que eu fico por aqui. A festa tá só começando. Hoje, o Elieze e o nosso Sidney irão ser homenageados aqui. Alô, Elieze. Olha o Sidney. Ah, que legal, que legal, Tony Black. Fica por aí, quando a solenidade começar, você entra ao vivo novamente. Eu aproveito para parabenizar o Coronel Alípio pelo brilhante trabalho aqui na nossa capital, Teresina, há tanto tempo por aqui e agora se despede. Realmente, a gente deseja sucesso, tudo que há de melhor para ele aí nas suas atividades. E, Black, fica daí, qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Que legal, né, Elieze Rodrigues e Sidney Santos vão ser homenageados daqui a pouquinho lá nessa solenidade. Tony Black tá lá, então fica aqui dentro da nossa programação. Daqui a pouco a gente mostra mais.